Boa noite, noite de 26 de agosto, para mais uma curiosidade bíblica. Estamos falando de curiosidade das mulheres da Bíblia. E aqui vai a curiosidade de número 238. Você sabe quais são as 12 mulheres mais lindas da Bíblia? Vamos lá. Primeiro, Sara era sobremaneira, formosa. Gênesis capítulo 12, verso 11 a 14. Rebeca era muito formosa de aparência. Gênesis 24, 15 a 16. Raquel era formosa de porte e de semblante. Gênesis 29, 17. Abigail era sensata e formosa. Primeiro, Samuel capítulo 25, verso 3. Beth Sabá era muito formosa. Segundo Samuel, 11, verso 2 e 3. Tamar era uma formosura, uma formosa irmã de Absalão. Segundo Samuel, 13 e 1. Abissac era jovem, sobremaneira, formosa. Primeiro reis, 1, verso 3 e 4. Vasti era extremo, formosa. Ester, capítulo 1, verso 11. Ester era jovem, bela, de boa aparência e formosa. Ester, capítulo 2, verso 7. Gemina era formosa, filha de Jó. Jó, capítulo 42, 14 e 15. Quéssia era formosa, filha de Jó. Jó, capítulo 42, verso 14 e 15. E Querem, rapuque, era formosa, filha de Jó também. Jó, capítulo 42, verso 14 e 15. Essas são as doze mulheres mais belas que a Bíblia menciona. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Jó, capítulo 42, 15. Portanto, essas doze mulheres são as mais formosas. Espero que você tenha gostado dessa lista de doze mulheres que a Bíblia exalta a formosura delas. Deus se abençoe grandemente em Cristo Jesus e que você acione o nosso canal no YouTube. PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva esse canal e ajude-nos a divulgar a palavra de Deus através do canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Amém. Boa noite.